Top 10 exercícios mais difíceis de executar E tem alguns aqui dessa lista que nem eu mesmo consigo fazer A gente vai dos exercícios difíceis pros impossíveis praticamente E já vamos começar com o top 10 da nossa lista Prancha ventral Andou na prancha Exercício que ele é muito bom pra você trabalhar Principalmente a sustentação do abdômen Nesse momento você pode pensar Mas a prancha ventral eu consigo fazer É moleza Não, não é Porque na verdade muitas pessoas fazem a prancha ventral de forma errada Pra você fazer a prancha ventral de forma completamente certa É dificílimo Porque a ideia é que você apoie os antebraços Apoie a ponta dos pés Fique com o corpo todo em suspensão Agora você vai fazer uma rotação de quadril Só aí já ferrou muito Porque você tira todo o peso da sua coluna E joga pro abdômen segurar Agora que você encaixou o quadril Você precisa fechar essas escápulas Pra você tirar peso do peitoral Você tá jogando de novo lá no abdômen Possivelmente nesse momento o seu joelho flexiona Pra criar uma compensação Jogar peso também ali na sua perna Que você vai fazer estender o joelho Aí sim você vai tá fazendo uma prancha supimpa O top 9 9 É o agachamento Ah, o agacho Era pra ser fácil Você aprende sabendo agachar Mas quando fala do exercício agachamento Aí esse negócio é complexo Porque você precisa cuidar do seu joelho Do seu quadril Da sua coluna Da onde a barra apoia Tem um monte de coisa pra você cuidar Potente exercício pra trabalhar a coxa Glúteo Ele também trabalha abdômen e eletores da coluna É um exercício supimpa E quando a gente fala do agachamento A gente fala de um exercício Que você movimenta As suas articulações do quadril Do joelho e do tornozelo Mas você precisa estabilizar A sua lombar e a sua cintura escapular Muita coisa pra pensar, hein? Olha que coisa interessante A galera acha agachamento Eu vou agachar A pessoa pensa em flexionar o joelho aqui, ó E não é flexionar o joelho O agachamento ele começa Na flexão de quadril A ideia é que você comece A flexão do quadril Olha o quadril O quadril já foi, ó E o joelho ainda não Aí depois que o quadril Chega numa certa posição Aí o joelho começa a flexionar também, ó E a coluna toda estável Então muitas pessoas Acabam não encaixando isso Ou então perde estabilização Da sua cintura escapular Perde estabilização da lombar O joelho faz o famoso valgo dinâmico E aí vai dar ruim Avançando na nossa escala de dificuldade Chegamos agora ao nosso top 8 da lista E ele é cinematográfico Ele é de Hollywood E ele é o abdominal do rock Esse cara fazia um abdômen Ele apoiava só essa parte aqui, ó Só a cacunda, mano E ficava o corpo inteiro em suspensão E aí ele descia e subia Descia e subia Tudo com a força do abdômen Pesado que só o cabrumpo Já tentei fazer, lógico E aí não deu muito certo não Porque é muito pesado Não vai dar! A complexidade não é tão grande Mas ele é muito pesado Então não dá pra fazer Não tem como Algumas pessoas podem fazer testes na sua casa Ou melhor dizendo Não faça isso Vai que você se machuca Você vai morrer Agora que a gente falou de uma coisa muito pesada Vamos falar de uma coisa muito técnica E nesse momento eu quero que você preste atenção Que é o exercício tecnicamente mais difícil da musculação A gente tá falando do levantamento terra Eu aprendi a técnica perfeita do levantamento terra Indo estudar com os caras de powerlift Depois de, sei lá, 10, 15 anos de musculação E aí quando eu comecei a fazer as técnicas de tal do jeito que os caras assinaram Eu falei Carambolas Mano, eu nunca fiz terra na minha vida Eu sou um merda mesmo Se você parar pra analisar Ele parece muito um agachamento Mas só que tem uma diferença No agachamento você tá com o peso apoiado nas suas costas No levantamento terra não Você tá tirando o peso do chão Então pra isso você precisa de muito mais estrutura da sua coluna Muito mais estabilidade E precisa de uma posição perfeita Porque senão você se machuca E diga-se de passagem A gente fez um vídeo Ensinando a fazer levantamento terra Que é considerado o melhor vídeo da internet Um verdadeiro tutorial de levantamento terra Vamos agora ao nosso top 6 da lista Ele é o swing Que conversa é essa doido? A gente tá falando de um exercício com querubel Aí você vai falar assim Ah, vai de boa Já fiz inclusive Tem muita gente que acha Que o swing é um misto de agachamento Com levantamento frontal Elevação frontal E não é E eu falo pra você com propriedade Porque fui fazer curso de querubel E aprendi a fazer swing E aí muita gente acha que o swing é pro ombro, né? Porque levanta o peso aqui, ó Não Sabe qual é o músculo predominante de trabalho? Glúteo Na hora que você pega a chaleira E ela vem aqui pra baixo A ideia do exercício É você ter uma contração explosiva de glúteo Tão forte, tão forte Que a sarrada aqui, ó Faz com que o peso levante E aí existe toda uma técnica Na hora que esse peso desce De você fazer uma frenagem nele com o glúteo Lá, lá Mas esse negócio de ficar com a posição dessa coluna e tal Deve zoar a coluna Se você fizer errado, vai zoar É muita treta Pra você fazer um swing bacana Eu vou falar pra você que é muito difícil Eu demorei muito pra conseguir aprender a fazer o swing da forma perfeita Ir ou não ir em uma casa de su... Vamos agora ao top 5 da nossa lista Que é um exercício característico do treinamento funcional Difícil pra caramba Eu não consigo fazer Ele se chama pistol É um agachamento unilateral O máximo do pistol que eu consigo chegar é isso aqui, ó Só isso, lá lá Bravo, hein? Que pensa assim comigo? Eu peso por volta aí hoje dos 105 quilos Eu agacho Se eu falar, mano, vou agachar da hora hoje Eu agacho com 200 quilos Então o meu peso mais o peso do agachamento dá uns 300 quilos Acerto Se eu for agachar o meu peso só em uma perna só É mais fácil, não é? Porque se eu coloquei... O Honey... O Honey tá fazendo contra, ó Não tá entendendo muita coisa não, mas vai lá Se eu coloquei 200 quilos das costas mais o meu peso são 300 Dividido pra duas pernas, quanto que dá? Bastante, né? Dá 150 pra cada perna, não dá? É isso que eu ia falar Se dá 150 pra cada perna Só com o meu corpo em uma perna só é mais fácil Porque aí são 105 numa perna só Não engana-se A ideia de você estar com as duas pernas apoiadas Você tem estabilidade Quando você tá com uma perna só Ferrou Instável, mano Não consigo fazer Você não consegue fazer Não faço E ainda está na quinta posição Está na quinta Muito bem, Honeycito Ou seja, qual será o exercício que tá no top 1? Trapézio descendente, ó Entendi É ele Agora vamos para o top 4 da nossa lista Dos exercícios mais difíceis do mundo A gente vai voltar pro Querobel Momento que eu estava lá estudando esses negócios Eu aprendi um exercício tecnicamente difícil para o caramba Ele se chama Dux Get Up Imagina que um Querobel tá no chão Aí você vai deitar do lado dela Esse é o movimento inicial A fase final é você estar em pé Com a mão direcionada pro teto Segurando a chaleira Como é que você sai de um pra lá pro... Essa é a complicação Existem várias etapas Você tá deitado Você vai sentar Você vai ficar agachado Depois você vai levantar com a chaleira Já conseguiu? Já, pô, lógico Me respeita, hein, vagabundo E aí a ideia não é tipo Ah, vou pegar uma chaleira de 2 quilos O negócio é você pegar uma chaleira pesada Eu já fiz o Tugger Up com mais de 30 quilos É mó treta Pega aqui e tal e pá Que não sei o quê O que pode acontecer se você errar? Imagina que você tá com a chaleira acima da sua cabeça E é uma chaleira levinha, né? 30 quilos Imagina que tranquilo que vai ser Se você errar em algum momento É só a chaleira descer na sua nuca Vamos agora ao top 3 Esse beira o impossível Pouquíssimas pessoas no planeta Terra Conseguem fazê-lo A gente tá falando de uma barra fixa Com uma mão somente É mó treta, velho Eu nem queria colocar na lista O Hanny que quis, pô Vai lá, você consegue? Não tem como, velho Imagina 105 quilos puxando com uma mão só Impossible Mas tem gente que faz O cara, ele ficou tão ninja Tão ninja Tão ninja Tão ninja De fazer barra fixa Chega uma hora e ele fala Ah, não precisa das duas Uma pra fazer, não Vou fazer com uma só aqui, ó E é um exercício de costa Eu vou falar pra você Que não é nem pra músculo, né, velho É um exercício de ostentação, né, velho Ostentação Fora do normal Agora o top 2 da nossa lista Eu vou falar pra você Que eu já tentei fazer E sabe o que aconteceu? Não consegui Você tá falando do rolinho de abdômen Mas é o rolinho do Jack Chan O rolinho ajoelhado Muitas pessoas já é difícil Mas o Jack Chan Ele é tão brabo, tão brabo, tão brabo Que ele faz o rolinho em pé A primeira vez que eu vi Eu falei, não, peraí Ele tá fazendo muito fácil Ele faz com uma naturalidade assim Uma tranquilidade Eu falei, mano Eu vou tentar fazer essa Ah, eu desci Beleza Pra descer Relaxar Na hora de subir Não ia Porque é um exercício O pessoal vende como um exercício pra abdômen A gente já fez vídeo aqui falando Quando a gente fala do rolinho A gente tá falando De um exercício Que ele não é pra abdômen A gente colocou ele na lista Dos piores exercícios de abdômen Mas fazer do jeito que o Jack Chan faz Mais difícil a quinta potência Outro exercício que eu te recomendo Nem tente Deixa pro Jack Chan Ele é brabo nisso Chegamos ao exercício mais difícil do mundo E esse exercício Vou falar pra você Ele é impossível pra 99,9% dos seres humanos Porque ele nem é de ser humano, mano Ele é um exercício de anime É do anime chamado Baki Ele coloca uma mão só no chão E aí o cara ele se encolhe inteiro E fica todo apoiado só numa mão O cara conseguir fazer isso O anime, né? Primeiro Ele tem que ter uma força absurda Tanto de cor Como que do tronco inteiro aqui Pra segurar todo esse peso E sem contar que ele tem que ter Um controle muito grande do corpo E um equilíbrio gigas Porque senão Cai, velho Tanto é Que, mano Se tornou um grande desafio na internet Pouquíssimas pessoas conseguem, né? Ou seja É extremamente difícil Antes da gente começar a gravar aqui Eu tentei Não dá, mano Eu comecei a sentir uma pressão absurda no braço Eu falei Não, esse negócio vai me machucar Ou seja É uma parada que eu já entendi Que não é pra eu fazer Assim como pra você Não é pra fazer esses exercícios Dessa lista aqui, ó Os exercícios que todo homem deve evitar Então, mano Já clica aqui agora Porque você não pode correr o risco De fazer esses exercícios aí Como assim, mano? O maluco levanta aqui, velho Não dá não, mano Nem sai do chão, velho Bom, eu juro que eu tô tentando